Música É isso aí gente, boa noite, começa aqui o programa Valter Pereira Nesta terça maior, sempre aqui na Prima TV, aqui é melhor pra você São mais de 15 anos no ar A gente começou o programa de hoje mandando um abraço para a grande Florianópolis Também o estado aí de Santa Catarina E o nosso e-mail e também o nosso WhatsApp está aí na tela Você anota aí, vai assistir o programa Valter Pereira no Youtube No Youtube, o programa Valter Pereira no mundo todo São mais de 100 programas que estão lá no Youtube E hoje o programa está, o musical está caprichado, sensacional E antes de começar, mandar o primeiro sucesso, a nossa abertura do programa de hoje Estamos com estreia aqui, o nosso Assis, é o 3 em 1 Hoje estamos trabalhando com um novo câmera aqui Parabéns Assis, seja bem vindo aqui a Prima TV Em especial no meu programa também E lá na operação, o nosso diretor, o nosso competente Jefferson Vamos trazer a abertura desse programa sensacional Hoje, dia 16 de setembro, já na metade do mês, metade do ano Vamos trazer aí César e Paulinho cantando nessa dança maior Musca bonita, hein? Apaixonante Imaginei Andei E encontrei a minha outra parte, a uma gênia preferida Deusa na terra nascida Amor além da vida Meu amor além da vida Corpo, alma, coração Incluídos pelo amor Este mundo procurava Aquele sonho de criança Sem perder a esperança Era você que eu desejava Transbordou minha alegria Ficou marcado o grande dia Que nas páginas trocadas desta vida Eu dei de cara com você E me apaixonei E me entreguei Quantas vidas eu viver Em todas vou amar você Por você É que sou apaixonado assim Completou o que faltava em mim Os meus desejos e mania Você está em mim No dia a dia Até nos sonhos meus Vivo feliz agradecendo a Deus E me enençoa em seu ginecia Eu sou a letra desta canção Declaração de amor Do dia prometida E você A melodia preferida Eu preciso te dizer Que o meu amor por você É amor além da vida Obrigado Por você É que sou apaixonado assim Completou o que faltava em mim Os meus desejos e mania Você está em mim No dia a dia Até nos sonhos meus Vivo feliz agradecendo a Deus Nem sei se eu te deseja Eu sou a letra desta canção Declaração de amor Um dia prometida E você A melodia preferida Eu preciso te dizer Que o meu amor por você É amor além da vida É amor além da vida Amor além da vida Olha aí Olha aí Amor além da vida Nosso super César e Paulinho É de enxergar, né? Coisa linda, bonita, apaixonante Você que está com as arestas Com alguém aí Essa música vai te confortar Tá bom? Tá bom? Tá bom Bom, falando em mídia nacional Eu vinha vindo de casa agora Eu ia trazer uma matéria Eu vi na BID aí Da Rede Globo Televisão Acho que não é Rede Globo mais, né? É funerária É a Rede Globo funerária Que de manhã Primeira coisa De manhã Seis horas Eles abram A reportagem dele Mostrando quantos morreu Quantos está doente E quantos não recuperaram Eles não mostram E agora há pouco Eu vi um vídeo também Do cantor Rick Renner O Rick falando A Globo disse que A pedofilia é uma doença Aí o Rick Vemmente, né? Todo mundo conhece ele Pai de família Tem filho pequeno Tem tudo Vemmente Olha Deitou a lenha na Rede Globo Parabéns, Rick O cantor Rick Renner Aquela dupla sertaneja bonita aí E essa emissora não tem jeito Eu não sei onde vai parar isso Ela é contra tudo Aquele pessoal da Paulista Que quebra tudo É democracia E os que apoiam o presidente É antidemocrático Então é É incrível É incrível entender ele Entender o jornalismo dele A gente faz jornalismo Estudei jornalismo Não é nada disso O jornalismo dele é o contrário É jornalismo marrom É inconsequente Mentiras Tudo que é coisa errada Essa emissora Globo Faz no país A CNN está no mesmo caminho Mesma coisa Igualzinho Tá bom? Vamos trazer A próxima atração nossa Mandando um abraço Para a Selma Lá em São Paulo Nossa querida Selma Lá dos amigos Do grupo lá Da Vila Formosa No qual Aquele bairro Eu morei lá muito tempo Tenho um certo sentimento Muito carinho por eles lá Em especial A nossa querida Selma Um abraço para você Vamos dar um abraço também Para a minha irmã Cândida Vai em Guarulhos Já telefonei diversas vezes Para ela Não sei se você está Zangada comigo Não me retornou ainda Alô Cândida Vamos mandar o programa Para ti E ver se você Volta a falar comigo Tá bom meu anjo Um abraço para você Vamos trazer A nossa cidade hoje A nossa cidade hoje É uma cidade belíssima É lá no Nordeste A nossa querida Maceió Em Alagoas Solta aí meu maestro Jefferson Maior de todos Música She was just a girl, she expected the world But it flew away from her reach, so she ran away in her sleep Dream of para, para, paradise Para, para, paradise Dream of para, para, paradise Every time she closes her eyes In the night, the story night, the way she flies Dream of para, para, paradise Para, para, paradise Dream of para, para, paradise Oh, 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 oh Dream of para, para, paradise Amém. Tchau. É isso aí, programa Volta e Pereira de volta nessa Terça Maior, sempre aqui na PrimaTV, sempre que eu digo aqui que é melhor para você. E esse ano vai acontecer as eleições com pandemia e tudo. Vai ser difícil, não sei como é que eles vão fazer isso daí. Eles são imprevistas para 4 de dezembro, em segundo turno, 20 de dezembro. É demais, é adiar isso, prorogar isso para 22, há mais de dois anos para os vereadores, para os prefeitos que estão aí mesmo e tem até 22 resolvido isso daí. É lamentável, mas o problema é o seguinte, que eles têm que fazer a eleição, ou assim, sabe por que eles têm que fazer a eleição? Porque tem que gastar aquele dinheiro do fundo. É um dinheiro lá do fundo, do fundão partidário que é muito grande e são obrigados a usar o fundão partidário. Senão não tem que devolver. É assim que funciona a coisa. É tudo errado. Tudo errado. Também com o estado de Santa Catarina, a pandemia aqui fechou, zerou. Foi o que disse aí o governador, o prefeito Jean da capital, aqui zerou. Então, graças a Deus, estamos calmos aqui. Agora que eu tenho pena, é só de São Paulo, né? São 10 milhões de habitantes e a coisa continua. E aquele governador que chamou o presidente de louco, ele é pior que o presidente, o governador João Doria. Ele é lunático. Vou dar um título para ele, lunático. O governador Doria é um lunático lá de São Paulo e que vai acabar com tudo lá. A hora que faz uma coisa, a hora que faz outra, né? Diminui, fecha, não deixa ninguém sair e tal. Ah, decidiu, o metrô não cabia a ninguém. O metrô estava aqui, olha. E a Marginal Tietê, Marginal lá, do lado de São Paulo, Marginal Tietê, Marginal Pinheiros ali, não se dava, olha, um passo. Nem a pé e nem de carro. Tá bom? Vamos trazer esse conjunto aí, já traduzido em inglês, né? O amor é lindo. Solta aí, meu maestro. Som na caixa. Solta aí, meu maestro. I hear the music, close my eyes, feel the rhythm, wrap around, it takes hold on my heart. What a feeling, means believing, I can't have it all, I can't have it all, I can't have it all, I can't really have it all, have it all. Let's just give it all, I can't have 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 it all. Boa noite. 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 ciclo do PIB ainda. Maravilha, rapaz, olha quem. Maravilha. Parabéns, sabe quem? Não ao governo, ao governo nacional, ao presidente Bolsonaro, ao Paulo Guedes, mas estão fazendo alguma coisa. Parabéns ao povo brasileiro. Quem é trabalhador? Hã? O pessoal trabalha mesmo. Todo mundo trabalha. Eu estou aqui trabalhando, enquanto está fazendo de máscara para botar máscara, desce na padaria ali, bota no posto de gasolina, passa no posto de gasolina para botar, colocar gasolina, tem que estar colocando a máscara, mas daqui sai direto, fica guardado lá dentro de casa, não pode sair na rua, não pode fazer nada, mas parabéns à população brasileira, de norte a sul, de leste a oeste, brasileiro assim mesmo. Brasileiro é duro na queda, cara. Verdade mesmo. Tá bom? Parabéns. Vamos trazer essa música linda, que é apaixonante também. Isso lembra muito amor, muito carinho, para quem gosta de alguém. Vamos trazer os filhos do Sr. Francisco Zezé de Camargo e Luciano, Nosso Amor é Ouro. Vamos aí. Solta! Vai! Nosso amor é ouro, o chão é a cara de se ver, é chuva de sonhos, coloridos com prazer, somos o desejo e a paixão, somos o querer. O coração na boca e um sorriso no olhar, o suor na pele e a música no ar, nós dois em dança o ninho, entregues ao sabor. Nosso amor é sangue e o coração, é sonho que eu jamais quero adornar, apaixonadamente apaixonados, como peixe e o mar. Somos a semente e o chão, somos como a arca e o tesouro, nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é ouro. O coração na boca e um sorriso no olhar, o suor na pele e a música no ar, os dois em dança o rio, entregues ao sabor. Nosso amor é sangue e coração, é sonho que eu jamais quero adornar, apaixonadamente apaixonados, como peixe e o mar. Somos a semente e o chão, somos como a arca e o tesouro, nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é ouro. Vocês, vocês! Nosso amor é sangue e amante, é sonho que eu jamais quero adornar, mais que eu jamais quero adornar, mas com a arca e o tesouro, o suor na pele e o tesouro, somos como a arca e o tesouro, somos como a arca e o tesouro, somos como a arca e o tesouro, nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é ouro. Nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é ouro. Olha aí, o nosso amor é ouro. Foi coincidência ou não, o Assis? Esse show aí foi feito na Chevrolet, lá no Recife, e eu estava viajando naquela época, no mesmo dia, que foi apresentado esse show, eu fiz parte aí, não no meio dessa galera toda, mas um pouquinho lá para trás, bem recuado, assisti o show do Zezé de Gamargo e do Luciano, isso foi lá em 2000, 2012, não me lembro, estava fazendo uma viagem a Recife e eles foram cantar aquele dia, lá na empresa Chevrolet, me lembro até hoje. Está dado o recado? Está, então está bom. Falando agora há pouco, eu falei sobre brasileiro, duro na queda, isso é um duro na queda, como pensamos que a nossa vaca foi para o brejo, que nada, que a gente levanta, sacada e a poeira, como diz aquela música antiga, e dá volta por cima. É, brasileiro é sofredor, mas é lutador. E todo mundo, olha, eu quero que todo mundo fique rico, não quero ninguém pobre não, todo mundo milionário, ficar rico todo mundo, pobreza ninguém quer, ninguém quer pobreza para ninguém. E rezar um pouco, pedir a Deus, o pessoal também, o pessoal esqueceu de Deus, esqueceu desse Senhor nosso, que nos ajuda todos os dias, você acorda mais um dia, você acorda outro dia, não deu certo ali, tu arrumasse aqui, foi ali, conseguiu ali, pagar aqui, recebeu ali, vai embora. E vai levando, e a vida é dessa forma, a vida é muito boa, a vida é muito gostosa mesmo. Está bom? Vamos trazer aqui o Johnny Looper, cantando nessa terça maior programa, Walter Pereira, essa música bonita aí. Solta aí meu maestro, Super Jefferson, o maior de todos. Espero que você conheça essa música. Don't, Don't close your heart to how you feel, Dream, Don't be afraid, the dream's not real. Close your eyes, pretend it's just the two of us again. Make believe, this moment's here to stay. Touch Touch me the way you used to do Oh, I know Tonight could be all I'll have with you From now on You'd be with someone else instead of me So tonight Let's fill this memory For the last time Hold me now Don't cry Don't say a word Just hold me now And I will know that we're apart We'll always be together Forever in love What do you say when words are not enough? Time Time will be kind once we're apart And your tears Tears will have no place in your heart I wish I could say how much I'll miss you when you're gone And my love for you We'll go on And can you sing it? Amen É isso aí Estamos chegando ao final do programa de hoje Agradecemos a Deus por estar aqui hoje novamente todos os dias Muito obrigado, meu Deus Você que assistiu o programa, que gostou Acesse a gente, manda um abraço Através do Youtube, programa Walter Pereira Enfim, toda a população Sempre na sintonia da Prime TV Programa Walter Pereira Sempre às terças-feiras E reprisa durante a semana toda E vamos prosseguir e encerrar o programa aí Com o nosso Johnny Luporn Amor I hope you know this song Don't Don't close your heart To how you feel And dream And don't be afraid The dream's not real Close your eyes Pretend it's just the two of us again Make believe This moment's here to stay Touch Touch me the way you used to do Oh, I know Tonight could be all I'll have with you From now on You'd be with someone else Instead of me So tonight Let's fill this memory For the last time Hold me now Don't cry Don't say a word Just hold me now And I will know Though we're apart We'll always be together Forever in love What do you say And you're gone And you're gone How my love for you Will go on And can you sing it on And hold me down Don't cry Don't say a word Just hold me down And try to understand And I hope I hope And I'll ask you You've found What you've been searching for Though I won't be there Anymore I will always Love you Don't cry Don't say a word Just hold me down And I will know That we're apart We'll always be together Forever in love Can you put your hands in the air What do you say When words are not enough I'm sorry Words are not enough No, 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 no Words are not enough 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 Enough